Quem está cheio do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo, como a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência. Falamos-las quando mostramos aos outros essas virtudes na nossa vida. A linguagem é viva quando falam as obras. Cessem, portanto, as palavras e falem as obras. De palavras estamos cheios, mas de obras vazios. Por esse motivo, nos amaldiçoa o Senhor, como amaldiçoa a figueira em que não encontrou fruto, mas somente folhas. Diz São Gregório, há uma norma para o pregador, que faça aquilo que prega. Em vão pregará os ensinamentos da lei, se destrói a doutrina com as obras. Mas os apóstolos falavam conforme a linguagem que o Espírito Santo lhes concedia. Feliz de quem fala conforme o Espírito Santo lhe inspira, e não conforme o que lhe parece. Há alguns que falam movidos pelo próprio Espírito, e usando as palavras dos outros, apresentam-nas como próprias, atribuindo-as a si mesmos. Desses e de outros como eles, fala o Senhor pelo profeta Jeremias. Eis-me contra os profetas que roubam uns aos outros as minhas palavras. Eis-me contra os profetas, oráculo do Senhor, que forjam a sua linguagem para proferir oráculos. Eis-me contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, oráculo do Senhor, e contando-os seduzem o povo com mentiras e jactância, não os tendo eu enviado nem dado ordem alguma a esses que não são de nenhuma utilidade para este povo. Oráculo do Senhor Falemos, por conseguinte, conforme a linguagem que o Espírito Santo nos conceder, e pensamos-lhe, humilde e devotamente, que derrame sobre nós a sua graça, para que possamos celebrar o dia de Pentecostes com a perfeição dos cinco sentidos e a observância do decálogo. Nos reanimemos com o forte vento da contrição e nos inflamemos com essas línguas de fogo que são os louvores de Deus, a fim de que, inflamados e iluminados nos esplendores da santidade, mereçamos ver a Deus trino e uno.